Olá, sou Márcio Dottori para o Minuto Náutico. Vamos falar hoje qual a diferença, quais as vantagens entre rabetas que têm dois hélices e rabetas que têm um hélice. Bem-vindo a bordo! Vamos começar pela rabetas de hélice simples. Bem, tendo um hélice, esse tipo de proporção é mais barato do que a com dois hélices. Além disso, se você tiver um pequeno acidente, bater em algum lugar, encalhar, é mais fácil reparar esse tipo de propulsão que só tem um hélice do que o outro com dois hélices. Então a simplicidade e, consequentemente, o custo menor é a principal vantagem de uma rabetta de hélice simples. Agora uma rabetta com dois hélices, chamada hélices contra rotantes. A gente vê que cada um gira para um lado. Isso é o mesmo que alguns torpedos usam. Por quê? Porque quando um hélice gira ao contrário do outro, ele equilibra o torque. Então não há nenhuma tendência em puxar o barco para o bordo. A direção fica igual, a manobra fica igual para qualquer lado, para qualquer bordo. A arrancada disso aqui é maior, tem mais força na arrancada. Então, para barcos pesados, isso aqui é uma vantagem. Resumindo, tanto a aceleração quanto a facilidade de manobra são os pontos principais considerando uma rabetta com hélices contra rotantes. Mas também, conforme eu falei, é mais caro, é mais caro para comprar e é mais caro para manter. Há prós e contras entre os dois tipos de propulsão. Barcos maiores costumam usar hélices contra rotantes. Barcos menores, rabetas de hélices simples. Veja mais sobre assuntos de barcos, propulsão e outros em nosso site Minuto Náutico. Barcos, 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 barcos. Obrigado.